O apóstolo Joma morreu Esse é um título que muito parece um clickbait Aqueles títulos que são utilizados nos vídeos, nos canais, no Youtube Para chamar sua atenção e como você vai ver, não é exatamente aquilo que queria dizer Na verdade o Joma, o apóstolo Joma, ele não existe mais Se você não sabe o que é um Joma, é só você colocar no Google aí Vídeo de Joma, pesquisa aí apóstolo Joma, você vai ver muito vídeo, né? Inclusive muita heresia atribuída a ele, muita polêmica, muitos canais falando Sobre alguns posicionamentos, sobre algumas coisas que ele faz ou que ele fazia Durante as suas pregações, por exemplo, oração na mata fechada A língua estranha que ele fala, enfim O Joma popularizou demais na rede social, acho que desde o ano passado Cresceu rapidamente Mas essa semana, durante uma entrevista ao podcast Papo Flanco Ele abriu um jogo, mas respeito disso, Alex Borges na verdade O Alex Borges é o cara por trás do Joma E aí ele foi perguntado Você continua como apóstolo? Você continua na igreja? Ou você vai seguir um outro caminho? E aí o Joma, ele responde exatamente isso que a gente vai ver agora Para deixar bem esclarecido, hoje você não faz mais hoje papel de apóstolo Não, faço minhas orações todo dia, eu continuo subindo um monte Não, eu estou falando ministerialmente Ministerialmente e igreja não Você hoje vai se dedicar 100% 100% ao humor Tá Mas eu abandono Deus e nem vou para outra região É até a morte, estou casado com ele Não, sim, tudo bem Só que hoje você não vai mais Não vou Não vou Agora eu sou Era praticamente Você pastoreado agora Entendi, entendi Graças a Deus, né? Igreja da luz, hein? É a igreja que eu amo Então deixa eu te falar uma coisa E aí, Joma O pessoal tem uma curiosidade em você Vamos chegar nos finalmês? Meu Deus, vamos lá O pessoal tem uma curiosidade em você Joma Tu é coca ou Tu é coca ou fanta, Joma? Eu sou sprite Mas quem que é sprite? Bom, foi uma entrevista muito bacana, né? Obviamente somente esse corte aí Tem entrevista completa Você corre lá no canal Do Papo Flanco No YouTube Nas redes sociais Você vai ver a entrevista na íntegra Esse corte Obrigado, então E agradecer ao pessoal que nos liberou Sem o consentimento Para a gente reproduzir esse trecho Porque eu queria muito falar sobre isso Eu acho que é um assunto muito relevante E talvez não só por causa do Joma em si Algumas pessoas vão até dizer Que eu estou tentando passar pano aqui Para o Joma Mas é a verdade O fato é Que eu acho que Com isso que o Joma acabou de fazer Dá para a gente aprender muita coisa Dá para tirar dessa história Um aprendizado Não só para a gente Que faz esse tipo de cobertura Aqui no meio gospel Não só para vocês Que nos acompanham Dioturnamente Acompanhando esses casos polêmicos Que surgem no meio gospel Mas também Para esses próprios personagens Que de tempos em tempos Eles surgem No meio evangélico Alguns deles vão E ficam Até Sabe Deus quando Outros vão de polêmica em polêmica De escândalo em escândalo E outros São subitamente tirados Do meio de nós Você deve entender O que eu estou querendo falar O Joma Ele O Alex O Alex Borges Ele Deu vinda Ao Joma E muita gente Já há muito tempo Se questionava Se o Joma Ele era só um personagem Ou de fato Era um apóstolo Era alguém Ligado à questão espiritual Que estava Sabe que tinha igreja Que conduzia a igreja Que tinha membros Fieis Ovelhas Discípulos E etc E é fato Que por um bom tempo O Joma De fato Conduziu a igreja Pequena Mas Pessoas que o seguiam Que o acompanhavam Depois que ele começa A crescer Nas redes sociais Ele começa A receber muito convite Para participar de agenda E em diversas partes Do Brasil Gravou vídeos Que muita gente famosa Do meio Gostam Mas hoje O Joma Ele só quer Se Só quer Ficar ligado A questão do humor Ele se identifica Mais agora Com o humor E ele fala Que agora É só humorista Não é mais Apóstolo Ou seja Morreu O apóstolo Joma Que conquistou o Brasil Com seus jargões Joma Tirgue Vem devagar Varão Essas frases Que saíram do Joma E que Se popularizaram Além do Rio de Janeiro Entre alguns famosos Como por exemplo A Jojo Todinho Que está aí Numa briga ferrenha Com o Joma Essa semana Inclusive Já partindo Para o outro lado Do Joma Muita gente Questiona Se o Joma É homossexual Se não é Essa semana Vazou um vídeo Em que ele aparece No canto da parede Abraçado Com uma jovem Muito bonita Pelo menos de costas Bem avantajada E dando lá Um beijão Bora ver Criou-se então Uma expectativa Para saber Quem é essa senhora E aí É uma clara Dentativa De mostrar Que o Joma Não é talvez Aquilo que as pessoas Falam Não seria homossexual Mas isso é uma conversa Para outro momento O que eu queria falar aqui Em relação ao que a gente Pode aprender Com esse posicionamento Do Joma É que Cara É preciso tirar o chapéu Para ele E até Parabenizá-lo Porque Ele é um dos poucos Um dos poucos Que teve coragem Rapidamente Nem demorou tanto tempo Assim Para assumir O seu posicionamento Como humorista Apenas Parece-me que vai Inclusive me veredar Para o caminho da política Se filiou Ao partido Salve engano O MDB Talvez Dispute uma vaga De vereador Nessas eleições Mas Veja Saiu Não está mais Se apresentando Como um apóstolo Fez questão De responder isso E é até provável Que essa pergunta Pode ter sido combinada Pergunta Sobre isso Que eu preciso falar Sobre isso aqui E foi feito Então esse esclarecimento E era muito bom Que outras pessoas Que outros personagens Também Que há no meio evangélico Que eles Se decidissem Reconhecessem Que não dá Para ficar enganando As pessoas na igreja Tem muita gente Muita gente Sobretudo aqueles Que usam as redes sociais Para fazer Campanha de pix Para fazer revelações E etc E tal Que vivem Uma vida dupla Quantas vezes Chegaram Fotografias Aqui Do Joma Por exemplo Em um bar Conversando com amigos E os caras Diam Ah o Joma está bebendo Mas você não tinha ele bebendo Então só tinha a foto dele Conversando com alguém Ou em algum evento Secular Né Quantas vezes Chegaram Na nossa redação E na redação Da maioria dos youtubers Aqui do meu Do meu evangelho Que cobre esse tipo de conteúdo E o Joma Tomou a decisão De pular fora De ficar somente Com o lado do humor Talvez a ele Agrade mais Né Mas ele deixou claro Que continua na igreja Continua seguindo Né Fazendo suas orações E etc E tal É bacana Bacana E eu quero Cara De verdade Parabenizar o John Por essa iniciativa Porque Tomou uma decisão Melhor do que ficar Iludindo a igreja Enganando a si mesmo Enganando aos outros Recebendo ofertas Recebendo dinheiro De igreja E você sabe Que dinheiro de igreja É a origem Sempre vem De um sacrifício Né As pessoas Às vezes deixam de comer Para poder fazer um sacrifício Acreditando Num profeta Numa revelação Numa direção Que esses camaradas Muitas vezes Dão Dizendo que é Deus E aí o John Começa a decisão De O que se sabe Matar O apóstolo John E agora É somente O humorista John E eu torço demais Para que ele consiga Lograr êxito Nessa sua jornada Nessa sua caminhada Que ele consiga Alcançar Os seus objetivos Já que não faz Mais parte Né Ou não se apresenta Mais como apóstolo Agora Viva lá Vita E faça o que quiser Seja o que você quiser Ser Só oro Para que Deus possa Guardar A sua alma A sua vida E que você possa Manter Doma Seu Tênis Assistindo aqui O temor a Deus Que é importantíssimo Para qualquer um Esteja dentro Ou fora da igreja Claro Você disse que vai continuar Na igreja Mas manter o temor a Deus Eu até acredito Que essa iniciativa De falar Eu não sou mais apóstolo Parte desse pressuposto Isso é Temer A Deus É temer a Deus Então não é passada De pano no idioma É de fato Uma situação Que de fato Deve ser Deveria Na verdade Ser copiada Por alguns famosos Do meio gospel Que estão Enganando as pessoas Vivendo uma vida Dupla Mas que não conseguem Talvez até Porque não tem coragem De trabalhar Ter essa iniciativa De falar A partir de agora Eu não vou mais fazer isso Eu vou viver aquilo Que eu quero viver Você Que eu quero ser E não tenho capacidade De estar à frente De uma igreja Como fez o idioma Então parabéns o idioma Por isso Se você concorda Com isso E até gostou Do que fez o idioma Em tomar essa decisão Deixa o teu joinha Nesse vídeo Deixa o teu like E aí a gente vai saber Que você gostou disso E comenta O que você pensa A respeito dessa iniciativa Do Alex Borges Cara por trás Do idioma Tchau